Eu recebi uma informação de um inscrito meu, que ele, sabendo de todos os seus direitos, ele disse que entrou em contato com uma concessionária Honda, ele não queria comprar moto na cidade dele. Aí ele entrou em contato com a concessionária da outra cidade, que quando ele se identificou que morava numa outra cidade, o vendedor, a vendedora, não me lembro, mandou uma série de regrinhas que eles têm, já prontos para responder, porque depois do meu canal, eles agora têm uma... os gerentes mandaram para esses vendedores para eles responderem tipo um scriptzinho, né? Isso só depois do meu canal, que eu orientei a todo mundo a saber dos direitos que tem. E aí agora todos os vendedores têm um roteirinho para poder responder quais são as cidades de cobertura, ou seja, que não pode porque é isso, porque é lei do baralho, lei da cabeça deles, né? Lei da mente, da imaginação deles, que eles tiraram do fufu deles. E a Honda também tirou do fufu deles, o departamento comercial da Honda tirou do fufu deles. Vocês vão ouvir o absurdo. E aí ele dizendo, não, eu tenho o direito de comprar, eu sei do meu direito. Não, nós não... aí a vendedora, o vendedor disse, não, nós não podemos vender. Aí mandou, encaminhou para ele um monte de mentira, né? Mentira, mentira. E aí o cara, ciente, e ele me mostrou tudo, né? Me mostrou print, tudo. Você quer ver o absurdo? Piorou aí? A situação vai piorando. E ele, só me relatando, porque ele sabia, ele é pleno dos direitos dele. Ele só estava me relatando. Ele disse que, sabendo dos direitos, ele entrou em contato com o quê? O saque da Honda. O saque da Honda. Entrou em contato com o saque da Honda e fez uma queixa. Ele disse, olha, eu estou querendo comprar uma moto na cidade tal, eu sou da cidade tal. E eu estou sendo impedido de comprar. Sabe o que o saque da Honda disse? Que era lei. Que ele não podia mesmo comprar não, que era lei. E aí ele ficou assim, rapaz, os caras da Honda, do saque da Honda. Ô Honda do Brasil, fala com o povo do saque e do apartamento de venda que não pode não, viu? Porque existe uma coisinha chamada código de defesa do consumidor. E vocês, Honda do Brasil, vocês não estão acima do código de defesa do consumidor. Vocês não estão acima da lei. Vocês sabem disso. E o meu papel aqui é conscientizar o meu público, a minha bolha. Enquanto eu estiver pequenininho, vocês estão safe. Enquanto eu estiver aqui pequeno, jogando pedrinha no Golias, vocês estão safe. Mas isso é uma questão de tempo. Eu estou crescendo. E eu vou continuar jogando pedra no Golias. E ensinando todo mundo a jogar pedra também em vocês. Até vocês aprenderem que vocês não estão acima do código de defesa do consumidor. Orientem o saque de vocês a dar a real para o consumidor. Porque isso um dia vai dar zerda para vocês, Honda do Brasil. Não vai dar zerda para mim. Não vai dar zerda para o cliente. Vai dar zerda para vocês. Então, um dia eu garanto que isso vai dar zerda. Vocês estão desorientando os clientes de vocês. Afirmando no SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente Honda, que é lei. Não é lei. Isso é uma organização, uma regra da ASSO Honda. Associação dos Concessionários Honda. E vocês respondem entre si por essa regra. E vocês têm uma coisa chamada Lei Ferrari, que rege o contrato entre montadora e concessionários. Mas não rege a lei de consumo. Não. E isso eu vou continuar orientando os meus inscritos. As pessoas que assistirem a esse canal. E eu vou continuar jogando pedrinha no Golias. E aí quando um monte de gente jogar pedra no Golias e escalar o Golias, ele dá um peba na cabeça do Golias e o Golias cai. E no dia que alguém da lei observar, e alguém da lei que não tenha medo, vai chegar em vocês e vão dizer assim, opa, 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 isso está errado. Por que está sendo feito isso? Então, eu orientei o meu inscrito a entrar com uma ação. Primeiro assim, fazer tudo do jeito que tem que ser feito. Pegar, entrar em contato com o Procon, tentar negociar. Porque o Procon nada mais é, gente, do que um negociador. O Procon vai tentar negociar, ele vai tentar intermediar. É intermediador, na realidade. Quando eu falo negociador, é que ele vai tentar intermediar e fazer o melhor acordo entre ambas as partes. O Procon funciona, principalmente os Procons atuantes de alguns estados, algumas cidades. Então, entrar em contato com o Procon, que vai pedir um número de protocolo. Então, toda vez que você ligar para o SAC, pede o número do protocolo, antes de você falar qualquer coisa. Você diz assim, me dê o número do protocolo, por gentileza. Você vai anotar o número do protocolo. Aí você fala. Porque com o número de protocolo em mãos, você vai poder ir no SAC. E aí, desculpa, vai no Procon. E aí, no Procon, você vai fazer a queixa, vai pegar esse mesmo número de protocolo, você vai entrar no consumidor.gov.br e vai relatar lá o que aconteceu. E vai no reclameaqui.com.br E vai relatar o que aconteceu com esse número de protocolo. Se até 15 dias nada disso for resolvido, você vai no juizado especial. Não precisa de advogado. Você vai lá no juizado especial. Se você ainda tiver condição, melhor ainda, aciona o teu advogado ou tua advogada. Que aí o teu advogado e tua advogada, eles vão saber te orientar direitinho o que fazer. E aí, nunca mais, nunca mais a Ronda fará isso com você. Se todo mundo fizer isso, a Ronda e os concessionários Ronda, eles nunca farão isso. Nunca. Porque as pessoas vão saber que tem o direito, aqui no Brasil tem uma coisa chamada lei. Lei. E que essas concessionárias, a Ronda do Brasil, rasga o Código de Defesa do Consumidor. Esse meu inscrito, eu orientei ele, a ele entrar com a ação. Porque ele tá pleno, ele tá ciente. Aí ele fez, poxa, eu não peguei o número do protocolo. Eu fiz, mas o direito de... Quem tem que provar que você tá errado, é o saque da Ronda. Então pode botar no pau, fala com seu advogado ou sua advogada, porque tá registrado lá. É obrigação da Ronda ter isso registrado lá. Se tem um saque, tá registrado seu número. E aí você simplesmente printa lá no seu celular. Quando você ligou, a data e o horário que você ligou, ele me printou e me mandou. Tá aqui, eu tenho horário. Pronto, manda pro teu advogado, pra tua advogada. Quem tem que provar que você não ligou é a Ronda. Porque o juiz vai pedir. Eu quero a gravação dessa conversa aí com o saque da Ronda. E a Ronda vai ter que apresentar isso. Se não apresentar, ela tá lascada. Pra isso que serve o saque. Então a Ronda que tem que mostrar pro juiz que você não fez isso, que você não entrou em contato, que ela não fez isso. Então ela vai ter que apresentar essa gravação pra provar que o cara, que a pessoa que atendeu, não falou que é lei. Que lei? Que eu não posso comprar a moto onde eu quero? Eu vou pagar todos os impostos. Se tiver que pagar ICMS, eu pago. Eu sou de Salvador, mas se eu quiser comprar em Manaus, em São Paulo, Manaus eu não sei, porque tem algumas regrinhas lá da Zona Franca, né? Mas eu sou de Salvador, se eu quiser comprar em São Paulo, eu já comprei um monte de moto em São Paulo. No estado de São Paulo, em Campinas. Nunca tive esse problema. Então, eu, Francisco Sepúlveda, eu posso comprar a moto onde eu quiser no Brasil. A empresa que me negar sabe que vai estar em problemas, porque eu sou pleno, eu sei dos meus direitos. Seguir todo o trâmite legal de acionar, falar com o Procon, porque não é simplesmente processar. Vamos tentar entrar no acordo, porque eu não quero simplesmente processar, eu quero que me venda a moto. Se cada um de vocês parar de pensar que, ah, vou ter que comprar. Imagina, gente, se essa regra, ela é total. Você não vai poder sair da sua cidade para comprar em outra farmácia, porque não tem mercado, não tem medicamento na farmácia da sua cidade. Imagine se isso vira uma moda. No Brasil todo. Aí não tem uma farmácia da sua cidade, não tem o medicamento que você precisa, a insulina, alguma coisa. Aí você tem que ir na outra farmácia de outra cidade, a outra cidade, você não pode comprar não, porque você está fora da área de venda aí, porque existe um embargo. Oxe, como assim, velho? Aí você vai num supermercado, ah, mas é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, eu quero comprar um veículo. Não existe isso para carro, gente. Para carro não tem isso. As pessoas compram o carro onde querem. Vai pagar imposto. Você vai pagar imposto. Você vai pagar o imposto. Isso é fato. Ninguém está se recusando a pagar imposto. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu quero comprar a moto ou o carro onde eu quiser. Isso só existe com moto, porque a Honda inventou isso. Eles inventaram isso. E eu estou dizendo aqui para vocês. Isso é um acordo da Associação de Concessionários Honda. Não é lei. Se algum vendedor lhe disser lei, é mentira. Porque eu estou aqui apoiado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem um monte de gente ignorante de não saber que está passando por isso. Ou seja, se submete a comprar num preço absurdo na sua cidade porque é engabelado pelo vendedor que diz, não, você não pode não, porque você é a lei aqui. Aí o cara ignorante não sabe eu não vou comprar na outra cidade não porque estão dizendo que não posso. Gente, isso é errado. Isso está muito errado. Isso tem que acabar. E eu sou o único que fala isso aqui. No Brasil todo, em todos os canais de moto, porque ninguém quer ficar de mal com a Honda, eu sou o único que fala isso. E eu fico vendo, meu Deus do céu, isso é uma coisa que não pode ficar normal. Eu não posso aceitar isso como normal. Então está aqui. Ronda, oriente o saque de vocês, tá? Boa noite, Chico. Oi, Murilo. Tudo bem? Sobre a recusa aí da Honda, no caso do rapaz, eu vou dar o caminho das pedras aqui, o que ele pode fazer. Certo. Eu estagiei durante um tempo na promotoria de defesa do consumidor do Ministério Público e aí, nesse caso, ele tem que procurar o Ministério Público da cidade dele, a promotoria de defesa do consumidor, registrar uma reclamação onde vai ser aberta uma ação civil pública contra a empresa. O Ministério Público chama a empresa para poder averiguar de por que está ocorrendo isso e exige que eles regularizem a situação e a empresa é obrigada a assinar um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta. E no caso da Honda, que é uma empresa que atua a nível nacional, esse TAC, o que for determinado nele, deverá ser aplicado em toda a rede. Então não precisa de advogado, é mais eficiente do que o Procon e tem um peso maior, porque quando o Ministério Público intervém, eles têm que se ajustar mesmo, senão eles são obrigados a pagar multas muito altas por descumprimento. A cada dia que eles descumprem o que for proposto ali no Termo de Ajustamento de Conduta, eles vão tendo um prejuízo financeiro. Murilo, muito obrigado pelo caminho e eu digo para vocês todos, é como eu falo, o Ministério Público, assim como todos os órgãos de defesa do consumidor e os órgãos de defesa legais, eles precisam ser provocados. Nós, consumidores, nós cidadãos, nós precisamos provocá-los. Nós não podemos aguardar a atitude desses órgãos. Eles estão lá para realmente nos salvaguardar, proteger os nossos direitos, mas, como disse o Murilo, nós precisamos provocá-los. O Brasil tem lei, tem lei sim. Essas empresas não estão acima da lei, nunca estarão e nunca estiveram. Elas aproveitam da ignorância, ou seja, falta de conhecimento, ignorância das pessoas por não saber e entender que é muito caro ou vai levar muito tempo, é muito desgastante, não vale a pena, vale a pena. Então, provoque esses órgãos de defesa do consumidor, como disse o Murilo. Obrigado, muito obrigado, Murilo. E que eu espero que venham mais pessoas que entendam, juristas do Brasil, que me apoiem, advogados, advogadas, juízes, juízas, promotores e promotoras que quiserem mandar mensagem para mim, orientando as pessoas, por favor, meu WhatsApp está aqui, 719-9190-2805. Eu aguardo as mensagens de todos vocês, juristas, advogados, advogadas, promotores, promotoras, para ajudar a conscientizar o consumidor, principalmente o consumidor do interior, de cidades do interior, que não tem noção nenhuma do que estão passando. Eles acabam aprisionados, entre aspas, a comprar uma moto que só tem o concessionário na Honda. E esses concessionários fazem um terror para que essas pessoas não comprem em outras cidades porque elas não sabem do direito delas. Muito obrigado, Murilo. E eu espero o contato de promotores, promotoras, juízes, juízas, advogados, advogados, todos que quiserem mandar informações para orientar as pessoas, as portas aqui do meu canal sempre estarão abertas.